Um bom, ok, quer dizer que você trabalhou demais às 21, acapotou, entendi, respondeu meu boa noite com bom dia porque o celular descarregou, cê é boa de cama igual é boa de caô, ei, mentirosa tá querendo contar mentira pra mentiroso, se eu fosse você procurava um repertório novo, eu só caio na lábia porque a dona do lábio veja gostoso era aí que eu não tô te entendendo, o poste tá mijando no cachorro, chegou ontem no mundo dos migué e pra cima de mim cê quer meter o louco, cê acha que é ligeira, mas pro seu azar eu sou ligeiro dobro, na escola que você estuda eu não sou professor, sou dono era aí que eu não tô te entendendo, o poste tá mijando no cachorro, chegou ontem no mundo dos migué e pra cima de mim cê quer meter o louco, cê acha que é ligeira, mas pro seu azar eu sou ligeiro dobro, na escola que você estuda eu não sou professor, sou dono